Oi galera, tudo bem, sejam bem-vindos ao canal, para mais uma notícia sobre o mundo do futebol. Não é só Matheus Peixoto que está na mira do Atlético Goianiense. Além do centroavante outro jogador pode pintar no dragão, o meia Julián Palacios. A diretoria confirmou o interesse nos dois atletas e aguarda o fim do contrato com o Goiás para concluir as contratações. O clube esmeraldino não vai jogar duro para liberá-los, já que ambos perderam espaço após a chegada do técnico Armando Evangelista. Palacios tem 24 anos e chegou ao Goiás no início da temporada. Ele jogou um total de 35 partidas e marcou dois gols. Ele se recupera de uma lesão na coxa e não joga desde a derrota por 4 a 3 para o Santos. Após fechar com o Atlético Goianiense, ele disputará a vaga com Chailon. Já Matheus Peixoto foi a grande aposta do Goiás na posição de centroavante, mas não conseguiu se firmar. No total, ele disputou 20 partidas com a camisa esmeraldina e marcou quatro gols. No Dragão, Peixoto disputaria a posição com Gustavo Coutinho e também com Luiz Fernando, que acabou sendo utilizado no meio campo. Deixe nos comentários sua opinião sobre a notícia. E não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau até a próxima.